Estamos aqui no canal do Comandante, aqui no Comandante, Miguel! Mega Sena, Mega Sena, concurso 2035, palpite, palpite da Mega Sena. Primeiro palpite, vamos lá! 12, 10, 23, 15, 31, 43, 0, 3, 13, 31, 58, 44, 20, 13, 18, 22, 12, 41, 60, 0, 5, 11, 12, 32, 0, 8, 50, 0, 4, 41, 0, 9, 40, 23, 19, 10, 12, 22, 40, 51, 23, 0, 6, 38, 53, 19, 18, 21, 38, 37, 50, 0, 1, 0, 7, 13, boa sorte, boa sorte a todos! Aqui no canal do Comandante, Comandante Miguel, Mega Sena, Mega Sena, concurso 2035, palpite, boa sorte!